Agora, você sabe que com todas essas adaptações impostas pela pandemia, o atendimento no Instituto de Identificação passou a ser feito virtualmente. E ainda apenas casos específicos estão sendo realizados de forma presencial, depois de um necessário agendamento. E de acordo com o Instituto, mais de duas mil pessoas solicitaram o serviço, foram pedir lá o serviço e não foram buscar o novo documento. Ué, esqueceu? Você está entre essas pessoas? Você se esqueceu? Está lá a sua identificação, você não foi buscar? Então se liga e balança aí, por favor. Apenas pessoas do grupo preferencial, como gestantes, idosos e aqueles com doenças graves, são atendidos na sede do Instituto de Identificação. Maria veio para atualizar a identidade do filho Eduardo de nove anos. Ele é autista e a identidade estava sem os dados todos, porque eu preciso da documentação, tudo na identidade agora, né? E aí eu atualizei e aí vim fazer a biometria. Já seu José perdeu a carteira de identidade e somente agora veio retirar uma nova. Porque eu preciso dela, né? Porque eu estava sem. Eu perdi foi toda a minha documentação. Aqui em Aracaju também há um posto exclusivo para atendimento a pessoas com deficiência física que fica na Secretaria de Estado da Inclusão Social. Devido ao aumento na procura pelos serviços, foram abertos novos postos de atendimento em vários municípios de Sergipe. Totalizando 40 no interior, mais 5 em Aracaju. Com expectativa de aumento no número de postos. Nós só estamos conseguindo atender uma demanda equivalente a 50% do ideal. Então, outros pontos de atendimento serão abertos nos próximos dias. Nossa expectativa é que outros pontos de atendimento passem a aumentar sua capacidade de atendimento. Aqui em Aracaju nós já ofertamos mais de mil vagas de atendimento por semana. Esperamos, nos próximos dias, também aumentar essa capacidade de vagas que são ofertadas à população. O Instituto de Identificação oferece os seguintes serviços. Emissão de carteira de identidade, atestado de antecedentes criminais, que também podem ser feitos online, pesquisa civil e busca por desaparecidos. Apenas os serviços de emissão de carteira de identidade devem ser agendados pelo site ceac.se.gov.br. Somente no mês de julho, em uma única unidade, foram entregues para a região metropolitana mais de 4 mil carteiras de identidade. Para atender da melhor forma a população da região metropolitana, todo o processo de atendimento para a carteira de identidade é realizado nos postos descentralizados, mas a entrega da carteira ficou concentrada em um único ponto de atendimento, que é a Rua do Turista. Esse ponto de atendimento entregou, só no mês de julho, quase 4 mil carteiras de identidade e ainda ficou, que não foram procurados pelo cidadão para retirar, quase 2 mil carteiras, só no mês de julho.